Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo. Hoje vai ser entre o Motorola Moto G22 4G versus o Motorola Moto G23 4G. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto. Eu vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor. Se você tiver interesse em qualquer um desses celulares, nós deixamos link com promoção na descrição, é só você clicar lá e conferir. E para dar início nesse vídeo, no Moto G22 ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.3 GHz, com chipset MediaTek LUG37, que vem na versão 4 GB de RAM. E no Moto G23 ele vem com sistema operacional Android 13, com processador Octa-Core 2.4 GHz, com chipset MediaTek LUG85, que vem na versão 4 GB de RAM. No Moto G22 ele tem uma memória interna de 128 GB e expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Moto G23 ele tem uma memória interna de 128 GB e expansível de até 1 TB no cartão de memória. No Moto G22 ele tem um peso de 185 gramas. No Moto G23 ele tem um peso de 184 gramas. No Moto G22 ele tem uma tela Max Vision de 6.5 polegadas HD+. No Moto G23 ele tem uma tela infinita de 6.5 polegadas HD+. No Moto G22 ele tem uma tela de 90 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 16 megapixels. No Moto G23 ele tem uma tela de 90 Hz, uma tela IPS LCD e uma câmera frontal de 16 megapixels. No Moto G22 ele não consta proteção de tela. Já no Moto G23 ele tem uma proteção de tela Panda King Glass. No Moto G22 ele tem um conjunto de câmera quadro. Se no caso a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 8 megapixels e a macro e a sensor de profundidade de 2 megapixels. No Moto G23 ele tem um conjunto de câmera tripla. Se no caso a principal é de 50 megapixels, a grande angular de 5 megapixels e a macro de 2 megapixels. E antes de continuar esse vídeo não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Coloca no comentário qual o próximo comparativo que você quer. Também deixamos link na descrição para você comprar de forma segura e barata com todas as promoções e ofertas. Se você estiver pesquisando por qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse, e você queira o melhor desconto e a melhor oferta, é só você entrar no nosso grupo do WhatsApp. No nosso grupo nós temos ofertas e promoções todos os dias de diversos produtos. O link do nosso grupo está na descrição e no primeiro comentário fixado. Entra lá e confira. E para dar continuidade nesse vídeo, no Moto G22 ele tem uma bateria de 5000 mAh e carregador de 20W carga rápida. No Moto G23 ele tem uma bateria de 5000 mAh e um carregador de 30W carga rápida. No Moto G22 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. No Moto G23 ele tem desbloqueio por reconhecimento facial, sensor de impressão digital na lateral e câmeras com estabilização digital. No resultado desse comparativo, entre o Moto G22 versus o Moto G23, o Moto G23 ele é vencedor. Porém se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum, pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê. E não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, nossos comparativos. Entra lá e confira. Assim nós vamos encerrar mais um vídeo, porém eu vou te esperar e vou te aguardar. Até o próximo vídeo.